Meus amigos, hoje nós fomos apunhalados. Nós sofremos o maior ataque à liberdade religiosa de toda a história do nosso país. Nós fomos obrigados a assistirmos e a ouvirmos um indivíduo, um simulacro de sapo alocado como ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo e citando um precedente da Alemanha para poder justificar o porquê da proibição de acesso aos templos religiosos. Como ser mais irracional e mais ilógico que isso? É porque não se trata de razão, não se trata de lógica. Ele mesmo disse, sabe o quê? Que quem é contra o lockdown, quem é contra a proibição de acesso aos templos religiosos, é um autoritário, sim. E ele é um depravado, um depravado espiritual, um indecente, um imundo, um indivíduo marginal. Gilmar Mendes é um marginal. Vive à margem da lei, à margem da moral, à margem da religião e à margem de Deus. Se ele fez algum pacto com os saponais, o problema é dele. E quando ele morrer, um dia ele vai morrer. E quando morrer, pode ter certeza, amigo, que ele vai para o inferno dos sapos e vai pagar cada maldade, cada atrocidade, cada temeridade que ele fez. Este sacripanta não vai passar ileso. Ninguém passa ileso. Aqui se faz, aqui se paga. E como eu já disse a vocês, que aqui no outro mundo, quem acelera tão fundo vai pagar a multa. Pode ter certeza. Meus amigos, são indivíduos que desconhecem a caridade e falam apenas em filantropia. E sabe por quê? Porque a filantropia é fácil. Ela é despida de amor, ela é despida de qualquer laço emocional. Você dá o dinheiro por dar. A caridade é diferente, meu amigo. A caridade, a caridade não é só auxiliar o próximo, só ajudar o próximo. A caridade abraça o mendigo, beija o órfão e estende a mão à viúva. A caridade é completa. A filantropia é a caridade dos bestiais. Dos indivíduos que estão ligados total e completamente com o mal. E não há ser humano neste mundo que me convença que Gilmar Mendes, bem como todos aqueles que o seguirem nos votos, crê em Deus. Porque aquele que crê em Deus, meu amigo, crê na salvação. E sacrifica, se for necessário, a própria carne, a própria vida, pela salvação eterna. Pela salvação, pelo direito de estar com Deus no mundo vindouro. Meus amigos, nós atingimos um ponto de inflexão. Um ponto no qual nós não temos mais para onde fugir. É nesse momento que o povo vai escolher. Vocês vão escolher. Todos nós vamos escolher. Se nós vamos ser escravos para sempre. Ou se nós vamos ser libertos. Se nós vamos acreditar ou virar o rosto para Deus. Se você vai acreditar em Deus ou em Gilmar Mendes. Meus amigos, quando nós vemos indivíduos como... Eu não gosto de falar, como eu já disse, o nome do anjo caído. Aquele da rebelião no céu. Eu não gosto de falar que atrai coisa ruim, mas tem horas que não tem como. Quando você vê o Dória trancando e tirando a sua liberdade em casa. Quantas vezes você vê outros governadores proibindo você de trabalhar, de prover o sustento do seu filho, da sua esposa. Ou a sua esposa prover, às vezes, mãe solteira, o sustento do seu filho, dos seus pais. Muitas vezes, idosos e doentes estão. Nós vemos que o livre-arbítrio do indivíduo está sendo tomado. E o livre-arbítrio é uma benção divina. O livre-arbítrio é o que garante e assegura o indivíduo resistir à tentação, à restrição, para poder promover a evolução espiritual. E quando você tira o livre-arbítrio, você não pode mais estar aqui. Você sabe que Gernom, o inferno, é um lugar que, dentro da crença cristã, por exemplo, é um lugar onde você não tem livre-arbítrio, você tem dor, sofrimento. Então você veja que o país comunista, ele nada mais é do que justamente um simulacro do inferno. Você vê, por exemplo, você sabe o Xing Ling, onde você vê que o indivíduo não tem direito de escolha. Ele tem que viver regrado pelo Estado. Não pode decidir absolutamente nada. Onde Deus é tirado e é colocado o rosto de um homem para ser adorado. Onde Deus é esquecido. Onde Deus aparentemente não está, mas sempre está. É lá, meu amigo, é lá que você vê. O pão ruim pode ser o inferno. E é nesse momento, meus amigos, que o povo decide se vai se levantar e acreditar em Deus ou se vai se curvar. Se vai ser refém do conformismo. Se vai deixar o chacal da liberdade se aproximar e tirar tudo aquilo que você tem, tal qual fez o PT. Fernando Henrique com o IPMDB. Todos eles retiraram o Estado, retiraram a nossa saúde. Eliminaram a nossa liberdade e a segurança pública. Acabaram com a educação e tiraram até mesmo já parte da liberdade de expressão. O que nos resta é Deus. O que nos resta é a fé. Aquilo que conforta a nossa alma. Que nos une como irmãos. E é aí que é o ponto mais forte. Esse é o nosso ponto mais forte. É o único ponto que eles não conseguem nos vencer. É o ponto em que eles são mais fracos. E é aí que eu digo, meu amigo. Bata no seu inimigo onde ele é mais fraco. Não adianta bater onde ele é mais forte. Mauro, está tudo perdido? Nunca nada está perdido. Nada é impossível até que alguém consiga fazer. Meus amigos, esses indivíduos, eles enfraquecem justamente a religião. Porque é o que mantém o elo. A cola entre a sociedade que ainda existe. A comunhão entre os irmãos. Eles querem tomar essas instituições. E assim afastar o povo um do outro. Cada vez mais atomizando. Tornando indivíduos numeralmente isolados. Incapazes de reagir. E sem fé. Meu amigo, você só aceita. Você só deita. E espera a morte chegar. O problema É, meu amigo. É que a dor não está aqui. A dor nós temos que pagar lá no mundo espiritual. Meus amigos. Quando nós vemos um indivíduo como o Barroso chegando e dizendo que você não tem o direito. É proibido. Porque, na verdade, exigir, por exemplo, direito basilar, o voto impresso e auditável, é antidemocrático. Claro. Porque é na ditadura que eles aceitam, né? Auditoria de voto. Com toda certeza. Não importa. Não tem que fazer sentido. Não tem que ter razão. Basta eles quererem. Meus amigos. O toque da vida. O sopro da vida que foi dado nas tuas narinas e adentrou teus pulmões e colocou a alma, o espírito dentro de ti. Foi dado por Deus. Nosso Deus que vem antes do passado e se vai por depois do futuro. Que vai muito além da imensidão no universo. O nosso Deus que tudo pode, tudo sabe, em todos os lugares está. Ele jamais vai nos abandonar. Basta que nós tenhamos fé. Virar o rosto a Deus é assinar o seu decreto de amargura. É um decreto amargo a sua vida, não apenas aqui no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual. é nesse momento que você vai decidir se você vai ficar aí parado, sentado ou se você vai realmente agir. Então, meus amigos, eu pergunto aqui, eu pergunto a cada um de vocês, o que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? Vamos ficar calados, parados, esperar chegar? Os líderes religiosos aí conhecidos, Ed Macedo, Silas Malafaia, Magno Malta, dentre outros tantos não menos importantes, das mais diversas religiões que creem em Deus. É, porque tem umas que creem lá no negócio de baixo, né? Que gostam lá, pessoal, gostam do negócio esquisito. O pessoal lá do STF parece que curte esse negócio aí. Faz um pactozinho, dá uma ralambida, bebe um sangue, e fica tudo bonito. É, meu amigo. Os líderes religiosos, o que dá pra fazer? Como vocês podem agir? Eu não posso dizer quem sou eu. Mas lembrem que se é pra morrer em casa de fome, se você pegar o que está acontecendo e transformar só um pouquinho, só um pouquinho, isso vira um instrumento muito forte. Vocês já imaginaram as pessoas aí que vão pra frente do Supremo Tribunal Federal ao invés de bater tambor e ficar com aquela galho afada e não sei o que, não sei o que. Vocês já imaginam se esse pessoal que está com fome não tem o que comer, já comeu até o sofá, vendeu pra poder comprar comida pro filho. Se esse pessoal vai pra frente do Supremo Tribunal Federal e ali fica defiando até que a sua vida se esvaia. Isso já aconteceu e a história só se repete. Foi o jejum feito por Gandhi. Derrubou. Uma ditadura. Se deu certo lá, acredito que dá certo aqui. Basta querer. Meus amigos, as mais perversas coisas estão por vir. Não imaginem que está tudo tranquilo porque não está. Assim que derrubarem essa questão religiosa, nada mais vai sobrar pra conduzir essa nação. Ai, Mauro, mas é só por agora. Essa palhaçada nunca vai acabar. Acredite que não vai acabar. Não é assim que vai resolver. Vai vacinar todo mundo e tudo vai continuar igual. Vai melhorar um tempo e depois vai voltar toda a galhofada novamente. Vocês podem ver que nós estamos perto do fim dos tempos. Você pode ter certeza. Você vê que hoje o tempo ele encurtou justamente porque o fim está próximo. Você quer ver um exemplo? Você já reparou que quando você para e olha e fala assim rapaz, quando eu era criança, quando eu era menor, eu conseguia fazer tantas coisas durante o dia e hoje eu já não consigo fazer mais quase nada. E aí vem uma porrada de justificativa. Ah, porque não sei o que os mamilos dão rasante. É porque os jatos hoje não sei o que a terra gira mais rápido não tem nada a ver com isso. É porque a causa quer que o tempo a grosso modo definindo é a diferença entre causa e efeito. Ontem você para mandar uma correspondência uma foto a uma tia sua sua avó que morava em outro estado você tinha que pegar bater a foto rezar para não queimar levar lá para revelar quando voltar via se ficar boa botava em uma carta escrevia mandava no correio demorava três semanas ela recebia fazia tudo de novo pegava escrevia respondia elogia você demorava meses para obter a resposta e hoje em dia a causa e o efeito estão próximos em menos de dez segundos você tem a foto o envio a mensagem e a resposta via whatsapp via qualquer instrumento e é nesse momento que você consegue ver que as coisas estão se aproximando a causa e o efeito então o que você faz agora você colhe já não mais tão longe isso para o bem e para o mal se você faz uma coisa errada hoje você já colhe rapidamente você não demora mais anos e anos para colher mas também se você faz uma coisa boa se você preza pelo nome de deus o qual ele mesmo falou e nós não temos que abandonar e ter receio eu vejo muitas pessoas com receio de utilizar coisas utilizar palavras utilizar determinadas expressões até por desconhecerem o seu significado quando eu digo por exemplo que Gilmar Mendes é um desgraçado eu estou dizendo que Gilmar Mendes é desprovido da graça divina e você me diga você discorda de mim você acha que tem graça divina dentro dele pode ter até alguma faísca tem claro que tem que ter mas ele mesmo pela escuridão pela impureza fez com que isso fique ficasse ali total e completamente submerso na escuridão na pútrida e fétida alma que habita o seu corpo Gilmar Mendes não é o pior Gilmar Mendes está muito longe de ser o melhor mas lembre como Margaret Thatcher dizia que na democracia a democracia ela não foi feita para ser o melhor instrumento para escolher os melhores mas foi para impedir que os piores permaneçam lá para sempre e hoje você que é cristão a fé judaico cristã que se une independentemente de qualquer religião você que está aí você tem o poder para fazer isso mudar Paulo mas como que eu posso para um pouco para um pouco você lembra quando a gente está com raiva o chateado o indignado e quer acabar com o Alexandre Moraes o que foi feito pois é tudo pode ser refeito só que agora por um motivo muito mais nobre um motivo muito maior que é Deus ninguém pode te impedir de adorar a Deus ninguém pode entrar na tua alma e decidir o que é subjetivamente melhor para você porque eu se tiver que escolher entre a minha vida e a minha salvação espiritual a minha vida terrena meu amigo que se lasque tanto é que eu estou correndo o risco do cão aqui mas a minha salvação espiritual eu vou lutar por ela cada segundo dessa vida e me tornar a melhor versão a melhor versão possível minha dia após dia e assim meus amigos nós conseguimos fazer apenas com a restrição restringir não apenas os vícios mas restringir todas as tentações meus amigos quando você vê uma sociedade onde como diz meu amigo Ricardo Roberan uma sociedade toda lascada onde as pessoas se vangloriam pelos vícios como se virtudes se virtudes fossem de alguma coisa muito errada onde um indivíduo chega olha aí peguei o troco errado olha aí tracei geral bebi fiquei doidão posso ir do pau fiquei isso não é motivo de mérito isso não é mérito uma sociedade tão dilacerada como a frase célebre frase máxima que o professor Olavo de Carvalho já trouxe a baila uma sociedade tão dilacerada como o Brasil é digna de digna não perdão ela é capaz de considerar que ser honesto parece ser uma virtude e não é e é nesse momento que você pode se você parar com medo largar o seu medo você pode você pode fazer o seu pedido de impeachment é fundamentado por lei é garantido qualquer cidadão pode denunciar por crime de responsabilidade qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal eu vou facilitar a nossa vida eu vou tentar ajudar todos nós agora eu quero a tua colaboração eu quero que você faça realmente isso no topo dos comentários eu vou deixar o endereço afixado do Senado Federal da ouvidoria no canal de denúncias vai ter um campo em branco eu vou deixar inclusive um textozinho aí que eu peguei já tá preparadozinho aí claro ali eu tenho um limite de dois mil caracteres então é um negócio muito resumido mas contém o mínimo o mínimo mínimo do mínimo necessário pra você protocolizar você pega este texto que eu vou deixar abaixo do link as copia acessa o link cola lê esse texto lá concordou? cola esse texto lá preenche seus dados envia pega o protocolo e começa a botar nas redes sociais que você pediu você pediu impeachment de Gilmar Mendes porque ele tá ceifando eliminando o seu direito de adorar a Deus eliminando o seu direito de frequentar o templo o seu templo de fazer o seu culto eliminando qualquer qualquer ritualística qualquer liturgia religiosa simplesmente porque ele gosta do capeta creio eu que é isso porque de Deus ele não gosta então meus amigos esse é o momento que você pode fazer alguma coisa agora ficar só frescando cutucando o bico do peito ai gormamilo e ficar frescando ah não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que rapaz vamos lá preste atenção aqui se alu enquanto todos nós estamos mitando e humilhando a esquerda os comunistas na internet mitando os melhores memes para sempre pô é do peru sabe o que está acontecendo as pautas da esquerda estão passando todas estão passando passando essa meu amigo da proibição da religião você pode esperar eu não dou até o final do ano para aprovar eu a morto a legalização da mamonha ou dos outros entorpecentes para dar um dor do mal ficar possuído doidão dar um tapa na pantera chupar as tetas da mãe fumaça mamar as tetas das mães das trevas ir para o lado de lá colar as coxas meu amigo uma coisa que eu aprendi com meu avô que Deus o tenha é que o mal não tem limite ele dizia a mim nunca duvide da maldade do homem a maldade do homem é ilimitada você quando vê a maior aberração a maior loucura a maior atrocidade a maior teberidade você pode ter certeza que vai aparecer algum capirotado para ultrapassar esse limite a história só se repete e lembre eu não gosto de ficar dizendo não mas eu avisei que ia ser assim a sensação de vitória logo depois daquela semana ia ser curta agora começa meu amigo a nova perseguição agora vem as tentações do bezerro de ouro onde o capiroto vem a tentar e aí nós vamos escolher nós vamos ter que vagar e por 40 anos no deserto antes de chegarmos a Canaã a terra de onde emana leite e mel ou se vagaremos até só por 40 dias você escolhe se nós vamos fazer o bezerro de ouro ou acreditar em Deus se nós vamos acreditar e aceitar o que o sapo olha o do mexicano do mal para sempre do Gilmar Mendes aditando ou se nós vamos agir e os líderes religiosos vocês são instrumento de Deus todos vocês padres pastores abinos todos líderes religiosos daquelas religiosas é óbvio que acreditam em Deus são as peças fundamentais para que isso aqui aconteça para que esta nação sobreviva só existe uma solução a religião a fé em Deus esse é um instrumento aí onde eles são fracos é o momento meu amigo de colocar isso em prática vejam o que Gandhi fez e se vocês conseguirem líderes religiosos colocar isso em prática ou algo similar vocês estarão escritos não apenas no livro da vida seus nomes estarão escritos nos livros da história como indivíduos que ajudaram a salvar essa nação ou como covardes que abandonaram o seu povo pelo conformismo meus amiguinhos nós vamos ficando por aqui eu vou deixando um beijo no seu coração mas hoje eu vou dar uma rezada violenta mas vai ser violenta que vai passar é mal gente e aconselho que você faça o mesmo fechado eu vou deixar embaixo você entendeu pega o texto que está fixado no topo dos comentários copia cutuca o link que eu vou deixar lá embaixo você vai direto para o site do senado no canal de denúncias por crime de responsabilidade você vai colar preencher os seus dados enviar pega o protocolozinho lá meu amigo sai publicando nas redes sociais também se quiser envia para eu vou deixar o e-mail também que você pode enviar para que nós possamos catalogar quantos pedidos de impedimento este sacripanta este filho do cão do Gilmar Mendes recebeu eu quero ver se a sua fé faz com que você tenha mais vontade e lhe dê mais habilidade 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 e determinação para lutar do que deu as loucuras que fez aí Alexandre de Moraes eu acredito em vocês em cada um de vocês beijo no coração pessoal até breve e aí e aí